Daniel Alves, diretamente da feira Itacarambi Falando para o canal Brasil dos Esquecidos, vou mostrar a feira para vocês Este é domingo, domingo dia das mães E eu vou sair lá fora, mostrando toda a estrutura aqui, a feira A gente vai caminhando aqui, para mostrar o que tem de bom Tem de bom não, só vou mostrar só o movimento Hoje é só o movimento Tem uma pracinha aqui Pede palmeiras A gente vai filmando aqui E filmar para baixo aqui, para não filmar as pessoas de pé Filmar aqui Filmar aqui As flores Solida Caipira Largo pro mercado л Filmar ali fora, para a gente ver O movimento do cheiro Vem Vamos, entrando aqui, na feira. Tá ali? Tá. Produto da feira? Aqui é a feira de Itacanabi. Aqui tá a Avenida Coronel Almeida. Aqui tá o rumo do Sul, vai pra Januária. Aqui está o centro de Itacanabi. Pra lá, pra lá tá o centro. Aqui está a feira. Hoje é domingo, dia das mães. E eu tô esperando ali o rapaz ligar o som ali pra ver se passa uma música pra vocês. Então, aí, tô filmando aí. Parece que vai começar o... Aí, o sol. Eita! Rapaz, tá demorando ali a tocar o... a música pra eu mostrar pra vocês aí. Quando eu cheguei... Quando eu cheguei, tava... Tava fácil. Aí, ó. Eita! 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 Aachen Omar e Strike! Eita! Eita! Achei! 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 Eita! E você...